Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma acolhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Cascão, hein! Besteirinhas! Ué, Cebolinha! Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim! Ui! Eu caí e machuquei aqui atrás! Atrás? Atrás de onde? Você sabe! A poupança! Ué! Você tem caderneta de poupança? Não sabia! Se liga, Cascão! Tô falando do Tlazeiro! Ah! Que nem traseiro de carro! Ô, meu Deus! Machuquei o bumbum, Cascão! O bumbum! Bumbum! Tá lindo da minha desgraça, é? Não! É que você falou bumbum! Claro! Você não me deixou outra alternativa? Olá, Cascão! Não tem nada de mais falar bumbum! Falou de novo! Falou de novo! A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Posso saber o que tem de tão englaçado no bumbum? Sei lá! O bumbum é seu! Flamin, chega! Você é um bobão! E você é um bumbum! Ei, Cascão! Do que está rindo? Bumbum! Ahahahahaha! Ora seu! Falando uma coisa dessas pra mim! Toma isto! Opa! Tchau! Desculpa, Xaveco! Foi sem querer! Mas doeu tanto assim? É que você acertou no meu pipiu! Pipiu! Quim, 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 quim! Quim, 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 quim! Quer saber? Vou embora! Eu também! Isso! Vai fazer um curativo! No piu, piu! Quá, 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 quá! Qual é a piada, Cascão? Eu te conto, Dudu! É que o Cebolinha caiu de bumbum! E o Xaveco amassou o pipiu! Guá, quí, quí, quim, 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 quim! Ops! O que foi, Dudu? Eu... Eu ri tanto Que fiz xixi na calça Xixi! Oi, filho Do que está rindo? Ai, mãe Bumbum Pipiu Xixi Iiii Ops! Depois É, Cebolinha Você tinha razão Bumbum dolorido Não tem a menor graça Anjinho! Credo, Mônica Pra que berrar tanto assim? Meus ouvidos angelicais São sensíveis Preciso de sua ajuda Fala aí, Moe Não tem nada que você não me peça sorrindo Que eu faça chorando O ditado é ao contrário Mas eu tenho que te mostrar algo Oh, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá o quê? Em cima da mesa, ué Ah, um vaso de flores Olha, eu não sou nenhum sentimental Mas posso dar os meus pitacos Basicamente, se você receber flores de alguém não muito querido Como qualquer mané da esquina É de bom tom você retribuir de alguma forma Mesmo não gostando e... Não é nada disso, uou Olha de novo É, não são muito bonitas Mas e daí? São bonitas sim Se são bonitas, qual é o problema? O problema é o que tá junto delas Tem uma lesma no vaso Uma lesma Daquelas bem moles e melequentas E você me chama aqui por causa de uma lesma? É, não é nojenta Ah, dá um tempo, Mônica Tenho zilhões de coisas para fazer Só hoje tive que ajudar três velhinhas a atravessar a rua Tirar dois gatos da árvore E ainda partei a briga de dois vira-latas Ah, não Volta aqui Ou você tira a lesma nojenta de lá Ou eu dou queixa para a Associação dos Anjos da Guarda Mas tirar uma lesma, Mônica? Você não quer que uma dama como eu meta a mão naquele bicho? Tá bom, eu tiro Êêêê, anjinho Que zica Anjo passa por cada uma Hum, onde é que ela está? Sei lá Procura pelo rastro Rastro? Que rastro? Lesmas deixam pegadas? Não É rastro mesmo Um muco nojento e brilhante que ela deixa por onde se arrasta É Muco? É Gosma Ah, gosma É É melhor eu ter cuidado Ah, anjinho Se você por acaso tocar nela Não encoste depois em mim, tá? Sabe como é? Lesmas são frias e grudentas Parecem umas gelatinas com antenas Tá bom É isso aí Gelatina com antenas? Lesma tem antenas? Claro que tem E como olhos nas pontas? Ah, olhos? É É E ao menor sinal de perigo Elas escondem os olhos assim Mônica Que nojo Viu? Até você tá com nojo delas Não tô não Você é quem não me deixa tirar a criatura dali Eu, hein, chuchu Tô só esperando Lesma, lesminha, lesmão Onde tá esse bicho? Hum, será que ele é grande? Anjinho Nunca mais faça isso Ah, agora o neném tá assustado? Neném nada Sou muito macho, tá ligada? Sei não Sempre me disseram que anjo não tem sexo Isso não é assunto para agora Só tava querendo dizer Pra não deixar ela grudar em você Grudar? Grudar em quê? É Lesmas sobem e grudam em tudo que é lugar Inclusive na gente Minha perna tá amolecendo Você sabe, né? Se sentir algo mole e úmido É ela É Por garantia Vou usar estes pauzinhos Aaaaaah É ela Socorro Socorro Ela? Ela o quê? Aaaaaah Você a atirou? Na verdade nem a vi Fugi por pura instinto angelical Ah não Então vá lá atirar Aquele bicho não fica aqui dentro de casa Mas como? Se nem a vejo Olha Ela está lá Dentro do vaso Onde? Na última folha Vê? Hum Não Lá Ali em cima Hã? Aquela é a lesma? É Ela é nojenta Mas é um caracol E dos bem pequenininhos Hum Até pode ser Mas caracol não é nada mais nada menos do que uma lesma com uma mochila nas costas Continua nojentérrima Cadê a titica? Sei lá Deve ter se escondido dentro da concha Comé É Esses bichos quando querem apertam aqui, apertam ali e se enfiam dentro da própria concha Até recolher os olhos sem deixar a gosma sair E não pode estar muito quente, senão elas podem derreter E... Chega, Mônica Não tenta me apavorar mais Afinal, você me chamou aqui pra tirar essa porqueira e... Ah! O quê? O quê? Ela tá na sua perna! Ah! Sai, bicho! Sai! 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 Hã? Ué? Cadê? Sumiu? Sumiu! Que bala! Não imagino onde ela pode estar e... Eu sei! Tá na sua cabeça! Hã? Onde? Onde? Sei lá! Esses seus caracóis confundem! Tira ela! Tira ela! Ah! Mas como? É tudo igual! Sei lá! Dá um jeito! Pera aí! Pera aí! Isto deve resolver! Não é este! Não é este! Não é este! Ah! Até que enfim! A lesma nojenta tá indo embora! Sabe de uma coisa, anjinho? Até que agora eu perdi um pouquinho do nojo de lesma! Sabe como é? Vi tanto caracol na minha frente! Mesmo sendo os dos seus cabelos que eu... É alguma nova moda? Sei lá! Só sei que eu perguntei dos caracóis e ele quase me bateu! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! Tchau! Obrigado.